Oi meus amores, passando aqui para poder mostrar o esmalte da semana, dessa vez eu usei esse esmalte aqui da Color Fashion na cor Sincera cremoso, ele tem essa cor meu verde água e eu usei esse esmalte da Novo Toque com glitter por cima assim para poder ficar bem bonitinho, esse esmalte o Sincera eu tive que usar ele três vezes, passei três demais de esmalte para ele poder ficar dessa cor, porque ele fica bem transparente, ele não fica tipo essa cor sólida logo de cara não agora eu vou mostrar para vocês o resultado na unha ficou assim eu achei que ficou bem legal, eu gostei, e aí o que vocês acharam? deixem nos comentários